Ser mulher hoje é uma loucura, dá muito trabalho, porque a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da gente. E aí o tempo fica curto. A gente corta um dobrado, assim, mas a gente consegue. Isso que é o mais legal. A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo agora, dá uma trabalheira, mas no final o resultado é muito satisfatório. E é isso.